Música Fala galera, bem vindos a Corbucci Hits Meu nome é Ricardo Corbucci e você sabe Se eu estou aqui é porque tem comilança animal chegando E galera, hoje vai rolar algo aqui no canal que não tem há um tempo Um campeonato de hambúrguer Exatamente, esse hobby existe, comer e ganhar dinheiro Tem gente que diz que essa é a profissão dos sonhos Mas eu tenho certeza que quem diz, pensa na hora que entra e nunca na hora que sai E eu descobri por acaso, enquanto eu estou em Londrina, vai rolar um campeonato de hambúrguer E eu não podia deixar de comparecer, né? Mas presta atenção, parece que tem mais de 30 pessoas confirmadas Eu particularmente nunca vi essa quantidade no campeonato Então vai ser impossível eu filmar isso de forma organizada pra vocês Eu vou colocar algumas câmeras e vamos ver no que que dá E eu já vou explicar as regras aqui pra vocês entenderem O campeonato é bem simples Vão ser 3 hambúrgueres quádruplos Ou seja, 12 carnes Eles vão estar na nossa frente E quem terminar primeiro vai ser o campeão Basicamente isso Comeu, terminou, levantou a mão, leva o prêmio E o prêmio é mil reais em consumação Como eu não sou de Londrina Se eu por acaso ganhar Eu vou pedir pra eles doarem esse dinheiro pra alguma instituição de caridade Beleza? Então vamos para esse campeonato Mas antes, se você não quer esse canal Se inscreva aí, deixa o joinha Segue lá no Instagram E bora com o Top 4 Não pode agitar com a mão E não pode passar mal São regras básicas É individual Não pode ter ajuda externa Bom senso Não atrapalhem o próximo Lembrando que além disso daqui é uma competição Isso daqui é uma contaternização entre a gente Vamos fazer de tudo pra ser um evento mais legal possível pra todos Assumam seus postos que a gente já vai estar começando Boa prova e boa sorte a todos Pessoal, atenção Vamos começar Lembrando que todos se lembram das segras Alguma dúvida de alguém? Tem alguma dúvida? Tá ligado já aí Então vamos ficar em silêncio com o pessoal competir concentradamente Terminou os dois pra evitar desperdício A gente já não colocou os três na mesa pra evitar desperdício Caso alguém queira Terminou o segundo Levanta a mão, a gente leva Se alguém terminar os três primeiro Levanta a mão e grita eu Que vai ser declarado campeão Lembrando, se os dois terminarem ao mesmo tempo O critério do desempate vai ser comer o quarto lanche Sucessivamente Voltagem regressiva 3, 2, 1 Paramos Vamos para você Vamos para você Vamos para o mundo Vamos para o mundo Vamos para você Vamos para o mundo 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau.